Acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? A Bíblia é um grave de boa Ei, original do Brasil Pode copiar, pode copiar Alô DJ, toca a tarraxinha aí Pode som no talo, vou chamar a Juliette pra gente se divertir Tá descendo até o chão com a tequila na mão Será que ela tá gostando, hein? Fecha, vai, vai Eu não bebo, vai Vamos e 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 vai Toca a tarraxinha aí, bota só no tala Vou chamar a Juliette pra gente se divertir Tá descendo até o chão com a tequila na mão Será que ela tá gostando, hein? Fecha, vai, pá, eu dou ver papá, mãozinha, vai, DJ Fecha, vai, pá, eu dou ver papá, mãozinha, vai, DJ Fecha, vai, pá, eu dou ver papá, mãozinha, vai, DJ Fecha, vai, pá, eu dou ver papá, mãozinha, vai, DJ Ah, ah, apa, chaninha Ah, ah, apa, chaninha Ah, ah, apa, chaninha Ah, ah, apa, chaninha